Entrevista com o treinador Moacir Júnior após o empate do Botafogo contra o Náutico por 1x1 neste domingo no Estado de Santa Cruz pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Moacir, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio C39, Grupo Tati de Comunicação. Moacir, a máxima de quem não faz toma foi o enredo desse empate com sabor de derrota do Botafogo? Bom, Jorge, eu acredito que sim, né? Por tudo que o jogo se desenhou, a gente fez o gol, fez 1x0. Um primeiro tempo bastante disputado, mas que a gente já poderia ter conseguido até um placar acima desse 1x0. E na segunda etapa foi pelo menos três situações claras e evidentes de gols, que se você efetua uma delas, você causa um desespero e praticamente você leva o adversário às cordas. E a partir do momento que você perde uma ou duas assim, clara e evidente, você dá uma sobrevida para o adversário. E aí no momento que a gente está, uma bola um pouco despretensiosa, e eles conseguiram um empate numa grande infelicidade do nosso time, porque isso nos tirou, né? Aquele ímpeto e aquela consistência que a gente estava tendo. E com certeza, se a gente faz os gols que perdemos, a gente teria saído aqui hoje com mais três potes na tabela. E era esse o nosso objetivo. Moacir, agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Moacir, o que faltou ao Botafogo para segurar a vitória? Por que a opção para o Jefferson e não o Jonathan Machado? Andrés, o que faltou foi fazer os gols que teve a oportunidade, né? Realmente foi criado. O Botafogo mais uma vez provou que subiu muito o seu poder de competitividade, principalmente dentro de casa, tendo um jogo mais próximo, um jogo objetivo, a gente precisava transformar, traduzir aquelas situações criadas em gols. Eu acho que isso nos daria a tranquilidade necessária. A opção pelo Ranieri se deu porque o Jefferson, no caso, né? O Ranieri fez uma grande estreia e o Jefferson, na verdade, é um jogador que nos daria, como nos deu em alguns momentos, mais desafogo pelos lados do campo. A gente precisava disso. Então, a gente continuou consistente por dentro. Não tiramos o Val, que está ali naquela função de que aqui a gente optou para que ele fizesse. Ele está fazendo aí um campeonato de excelência nessa função. E aí a gente continuou consistente por dentro e tivemos mais saída por fora. Essa foi a opção. Mas, a gente agora, com a questão do Val e com outras situações que a gente pode ter problema para pelotas, é provável que a gente volte a reutilizar. A gente está naquela máxima também de jogar mais a responsabilidade, enquanto existem as chances matemáticas e a busca, jogar mais responsabilidade naqueles atletas que estão com mais rodagem, com mais responsabilidade perante seus contratos, perante tudo. Mas, a gente está atento e o Jonathan é um jogador que eu tenho certeza que, assim que a gente precisar dele voltar, vai voltar e vai fazendo um bom trabalho. Moacir, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, qual o peso que esse empate amargo pode causar no elenco, que poderia ter conseguido iniciar uma arrancada na Série B? Bom, Luiz, eu sinceramente, eu tenho visto o time, independente de quando acontece, um sucesso. Hoje, na verdade, a gente está falando até de um insucesso, porque nós tínhamos tudo para cravar mais três pontos, duas vitórias consecutivas, foi essa a meta traçada. E, infelizmente, por situações que nós criamos e não convertemos em gols, e por uma bola despretenciosa, que eles vieram aqui realmente buscando essa bola para vencer ou empatar o jogo e acabaram achando. Mas, mesmo assim, tanto antes como após o gol do Náutico, o Botafogo teve chance de ampliar, de fazer a virada. Agora, eu não vejo, assim, sob o meu comando, eu vejo uma equipe vibrante, eu vejo uma equipe batendo muitas marcas a livre de GPS, encurtando mais forte lá atrás, arrastando mais forte na frente. Eu acredito que, espero que não cause esse, nenhum tipo de pane aí psicológica. E aqueles atletas que vão entrando, eu não sou treinador e nem homem de ficar lamentando. Essa semana a gente teve praticamente cinco perdas. É um time, se você for analisar a questão do Gilson, depois a questão do Tanque. Tivemos o Rafinha, lesionado. Agora temos mais dois jogadores com o terceiro amarelo. Então, a Série B é um campeonato de um grau de complexidade enorme e você tem que usar todo mundo. Agora, lógico, o calibre daqueles que têm uma reposição e que essa reposição te proporciona manter, é melhor. Agora a gente vai sempre acreditar no elenco que aqui está e dar as oportunidades àqueles que a gente achar que convém dar. Porque agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, você perdeu o Val e seu capitão Robson para o jogo de quarta-feira. Já não bastasse alguns jogadores no DM. Já dá para projetar o próximo jogo contra o Brasil? Bom, Reginaldo, realmente, uma semana de várias perdas. Uma semana que a gente, eu até, se eu fosse lamentar alguma coisa, eu lamentaria mais isso. Porque os resultados, na verdade, na Série B de 4 pontos de 6, num campeonato tão competitivo como é, pelo momento que a gente está na tabela, se lamenta muito. Se fosse um outro momento, o Juventude saiu daqui comemorando um empate, brigando lá em cima. Então, a gente precisa agora focar naquilo que a gente pode fazer para reconstruir tantas perdas nessa semana e para que a gente possa, lá em Pelotas, fazer as melhores escolhas e poder motivar aqueles que entrarem a fazer um bom jogo e, por que não, de repente, trazer de lá esses pontos que hoje ficaram aqui, que o Náutico acabou tendo, correu atrás do prejuízo e acabou conseguindo, em uma bola, empatar a partida. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, os jogadores substituídos pediram para sair? Falo de Matheus Anjos e Wesley. A qualidade dos jogadores do banco de reservas do Botafogo é ruim. Na maioria das vezes, quando as reservas entram, o time toma gol. Matheus e Wesley, poderiam jogar mais 10 minutos, pelo menos? Bom, Rocha, a gente analisa muito a questão do rendimento e também estavam dando uma carga muito forte, se você observar, sobre o Romão. O lado direito deles, eles começaram a explorar demais e todo mundo sabe que o Wesley é um jogador de uma puxada muito forte e ele estava começando a correr mais para trás do que para frente. E como é um jogador também que a gente conta muito e sabe do potencial dele, a gente não quis. Agora ele está fazendo, na verdade, o segundo jogo, o terceiro, numa sequência muito grande. A gente não queria sofrer o risco de lesão. O Matheus Anjos, para mim, fez o melhor jogo dele sob o meu comando. Aqui eu fiz um primeiro tempo muito bom e foi coroado com um gol. Mas também a gente sabe que a gente faz um cálculo ali também da questão do rendimento. Quando dá uma baixa, ou você deixa o jogador ali até ele se lastimar e às vezes até lesionar, ou você opta pela troca. No jogo passado, eu troquei o Matheus Anjos, o Badinho entrou e fez a jogada do escanteio e cobrou o escanteio que a gente fez o gol. E hoje, até por sinal, teve uma coisa muito curiosa e parecida, né? Só que, infelizmente, hoje a bola não entrou. Criamos várias oportunidades para isso. E eu preciso, como um líder do grupo, eu preciso incentivar todos os jogadores, eu preciso de usar todos. Eu não posso estenuar ou lastimar, que de repente, se eu deixo um atleta que tem uma baixa dentro do jogo e eu persisto com ele, eu posso ali, talvez, ter mais uma lesão muscular. E aí vai ser mais problema do que a gente teve hoje. Mas eu concordo com você que, às vezes, o Jorginho falou isso no Figueirense, né? Ele queria usar os atletas na totalidade até aconteça o que acontecer. Mas a gente está em cima disso. É um momento difícil, precisamos manter o equilíbrio, né? Às vezes, tem uma vontade, sim, de insistir ou com uma situação ou outra, mas a gente precisa de ter sabedoria para não lesionar atleta e também para não desprestigiar aqueles que aqui estão. Ok, professor. Agora a pergunta é do Neto, do GE. O Botafogo, mais uma vez, criou chances, mas não foi efetivo nas finalizações e acabou deixando o resultado escapar dentro de casa. O que acha que está faltando para o ataque deslanchar nesta reta final da Série B? E acha que esse resultado pode acabar desanimando o time que vinha de uma vitória contra a ponte? Para terminar, o Wellington Tank fez falta ao Botafogo hoje, já que nem Michel Douglas e nem Judivan conseguiram marcar gols? Bom, Neto, veja bem, o campeonato é um campeonato de uma extrema dificuldade, né? Eu classifico a Série B mais difícil do que a Série A, porque os espaços são menores, acaba que o Fein, a briga pela bola, pelos contra-ataques, ele acaba sendo, as transições ofensivas e defensivas sendo muito rápido. E no momento que afunila como esse, o Náutico veio para cá usando tudo o que tinha de força e resistência para ganhar o jogo. E a partir do momento que a gente colocou um, a gente esperava, né, como fizemos um bloco médio, esperamos ele, atraímos ele e contra-atacamos com inteligência. E era o momento da gente matar o jogo, infelizmente não aconteceu. Com relação ao Wellington Tank, ele é um jogador que foi super importante para mim nas partidas que aqui comigo esteve, mas eu não posso falar mais de um atleta que nos ajudou muito, mas que venceu o seu contrato e já tinha um compromisso. Eu prefiro agora abordar e tentar motivar os atletas que aqui estão para que a gente siga essa luta. Realmente é um desafio gigantesco, mas a gente, enquanto aqui estiver, vai estar muito forte e firme, fazendo um Botafogo como a gente fez hoje, um Botafogo guerreiro, um Botafogo competitivo, um Botafogo que busca a vitória e que não se entrega. E que até o final do jogo, terminou o jogo em cima do adversário, buscando a vitória. Então, espero que a gente tenha força para conseguir essas vitórias que tão são necessárias para a gente sair dessa situação. Professor, a última pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Moacir, conta para nós a curiosidade e a história dessa camisa vinho. É superstição mesmo? Amuleto? Por décadas, o Valeiro de Carvalho venceu com a camisa vermelha. O Cuca foi campeão brasileiro com a calça vinho. E você, pelo que eu notei, trocou de vez o uniforme do Botafogo pela mesma camisa social pelo quarto do jogo seguido. Somou os cinco pontos. Vale tudo nessa hora? Vai com ela até o final? O Rafael, uma colocação interessante, né? Não, a camisa vermelha, a camisa vinho, a cor é muito em cima do clube que você trabalha, né? Eu realmente, o pessoal está organizando aí para mim um... A gente chegou, na verdade, tem 15 dias, tem seis jogos, e nem uma camisa ainda, né? Conseguimos pedir na fábrica um modelo que realmente se ajustasse melhor, né? Com aquilo que a gente gosta. Mas, assim, não é superstição. É uma questão de estar usando umas cores que sejam compatíveis, o vermelho, o vinho, né? Com o clube que a gente trabalha. Mas esses cinco pontos aí foram muito suados, né? Na verdade, a questão da pontuação também, né? Nem foram cinco, foram seis pontos que a gente conquistou desde que aqui chegou, e foram pontos muito valorizados devido ao momento que você tem que melhorar o psicológico, você tem que melhorar... Você vai subindo uma casinha na tabela, né? Um ponto daqui, três ali, e daqui a pouco, né? Como o Figueirense fez agora, era o nosso objetivo hoje, já encostar de vez. Só que, como não veio hoje, não dá mais para lamentar. Temos que seguir e tentar buscar fora aquela pontuação que hoje ficou aqui. Um gostinho, um pouco amargo, pelo que se produziu, pelo que se entregou aos jogadores. Falei para eles agora que eles não estão desonrando o clube no aspecto de entrega. Mas, realmente, a gente precisa ter mais felicidade naquelas situações que a gente está criando para que as vitórias aconteçam.